Tenho certeza que a mulher é a grande obra-prima de Deus, uma preciosidade nas mãos do Criador. Você deve ser homenageada por tudo o que é, por sua força e sensibilidade, por sua coragem e amor. Parabéns por conseguir com tanta simplicidade, com certeza de grande qualidade. Para os vocês, telespectadores, e hoje eu quero mandar um beijo especial, hoje é dia 13 de março de 2013. E eu quero mandar um beijo especial para minha irmã Vanessa Carvalho, que hoje está completando mais um ano de vida. Vanessa, beijo no seu coração, uma revolução de bênção para a sua vida, muitas conquistas, muitas realizações para a sua vida. E Deus continue revolucionando a sua vida, tá? Aproveite que hoje é dia C, afinal, hoje é seu aniversário. Então, beijão para a Vanessa Carvalho, minha irmã, e todos os aniversariantes de hoje, né gente? Também vai um forte abraço para minha amiga Dilian, que fez aniversário no dia 8 de março. Um forte abraço também para minha amiga, a pastora Marilê, que é aniversariante do mês de março. Enfim, vai um meu forte abraço a todos os aniversariantes deste mês de março. Beijo no seu coração, gente. Eu amo vocês, tá? Tchau, tchau.